O Vento Sobrenatural Socorro E as páginas do velho livro foliou Renovendo minhas histórias antigas Resolvendo mistérios sem enigmas E o quadro perfeito que estava escondido Foi se revelando nas sombras e nos tipos E pude ver quem quer alegrias Estas legais, férias, férias E não me entende porque estou aqui De onde vim e para onde vou Um palmo de família Nas velhas páginas da minha Bíblia E retratos quase apagados Reconhecidos antepassados O Vento Sobrenatural Sobrenatural O Vento Sobrenatural 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 O Vento Sobrenatural 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 O Vento Sobrenatural 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 O Vento Sobrenatural 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 O Vento Sobrenatural 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 Sobren Não se esquece que há um dia Esta noite vai em mim Quem meia Estar a sofrer De viver no mistério Que se recebeu a semente De jurar E o seu real foi sua garantia De que no julgamento ela não morreria No tempo dos juízes grande confusão Já não havia profecia que liasse a nação Cada um fazia o que bem entendia Mas Deus levantou e demorou a profetizar Então entendi Por que estou aqui? De onde vim e para onde vou? Onde vim e para nas verdes Máginas da minha vida Enredados, paz e apagados Reconheci meus antepassados Máginas da minha vida Máginas da minha vida Como se soubesse que há um dia Esta noite vai em mim Quem tem que iria Estar a sofrer Estar a sofrer O sétimo selo revela Jesus Meu Deus Que o velho o sétimo selo Se não o encontrou Procure outra vez e veja Que toda a minha revela Jesus Os sétimos selos são Jesus E no final, ao redato com o Pai meu, nasceu a lei celestial, todos juntos, como um alvo de família. E no final, ao redato com o Pai meu, nasceu a lei celestial, todos juntos, como um alvo de família.